Tur, não te espante com a forma de descascar a laranja com a colher, experimente, ela fica bem mais inteira, não é machucada com a faca quando tiramos pedaços ao descascá-la. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar em descascar a laranja com... E tem como descascar a laranja sem tirar nenhum pedaço, é só fazer com cuidado. Olha a faca! Ah, leva quanto tempo? Fica duas horas descascando a laranja. Um minuto aqui, ó. E quando vamos comê-la não nos babamos com o sumo. É bom com a laranjinha. É, mas é chato mesmo quando tu deixa a laranja com uma... Eu gosto de laranja do céu. Que tu tira um pedaço da laranja e vaza. Mas tem uma pergunta importante, importante fazer para todos vocês aqui. Não, mas antes vamos ver o cabelo do Arthur. Agora imagens, imagens, vamos mostrar na TV, Ubra TV agora ao vivo, vocês estão vendo imagens. Hoje aconteceu alguma coisa. Olha que coisa. Coisa mais linda, mais cheia de graça. Acordou e resolveu que ele ia ter vida própria. Meu Deus, uma chapinha. Isso aqui é praticamente uma escova com movimento. Pelo amor de Deus, um patrocinador de chapinhas nos mande uma chapinha. Tudinha, né? Precisamos dar uma chapinha para o Arthur de Faria. Meu Deus. Mas o que eu ia dizer antes... Agora me esqueci o que eu ia dizer. Tá, mas sobre a laranja, sobre o cabelo. Ah, sobre a laranja. É uma pergunta importante fazer para todos aqui, vocês. Quando vocês comem a laranja, Adriano, por exemplo, quando tu come a laranja, tu chupa a tampinha? Só podia vir malandragem para creme e cremar na frente das câmeras. Tá, voltando e eu vou deixar barato. Voltando então. Vocês chupam a tampinha? Tu chupa a tampinha. Tu, Simone. Mas eu não corto a tampinha, não. Eu não corto a tampinha. Esse negócio de tampinha é coisa para boiola. Eu corto a laranja em quatro pedaços e como os quatro. Com casca, né? Mas ele lava bem a casca. Ele lava um bombril. O procedimento é o seguinte. Atenção, você aí em casa. Veja a laranja como se fosse a terra. Coloque o fio da faca na linha do Equador. E delicadamente deslize a faca em todo o seu redor para apenas cortar a casca. Seja suave. E até uma poesia na forma. Depois coloque a colher entre a casca e o bagaço e vá escavando. Verás. Verás. Ah, entendi. Que a casca sai todinha e inteirinha. Mesmo a forma como ficará a laranja. Inteirinha para ser absorvida. É do trato a laranja como se ela fosse uma verga mota. É uma colher de sopa. É mais ou menos isso. É uma colher de sopa. Mandou a Jaqueline Dipe. É uma colher de sopa. A colher de sopa eu tenho bastante lá em casa. O Adriano está especializado em sopa, né, cara? Casas de sopa. É, é verdade. Como fazer sopa. Ele não está filmando. Ele está perdendo nós aqui. Mas já vamos embora. Mas tchau para vocês, pessoal da Ombra TV. Muito obrigado pela audiência, pela paciência. Hoje no Café da Uma. Amanhã estaremos aí novamente. Tchau, tchau. Hoje no Café da Uma. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.